Depois disso, eu rotei pela cidade, procurando por bandidos. Como é que era seu nome mesmo? Velocidade da Luz? Não, espera. Homem Sônia? Dá no pé, jacaré! Não é Sonic velocidade do som. Hoje será o dia em que resolveremos... Desculpa aí, tô ocupado, passa a manhã. Ah, tá muito quieto hoje também. Não tem nada pra fazer. Nada! Eu vou perder meu registro. Verme insolente. Acha que pode fugir de mim? Mas o quê? Eu já te falei. Passa a manhã. E outra coisa, eu tô bravo. Então quem ficar no meu caminho... Vai levar um soco. É esse aí, ele é muito, muito perigoso. Ele fica causando. Por favor, dá um jeito nele. O bicho pegou, hein, Sonic? Eles acham que você é um bandido. Talvez ficar numa cela fria seja... Ela quis dizer você, cabeção. Ele tá correndo pela cidade com essa careca que parece pirulito de terrorista. Ei, aquele cara ali não é o Tank Top Tiger? Eu não acredito. É o Tank Top Tiger mesmo. Não acredito. Incrível, ele é um super-herói. Você quer lutar? E me deixar com uma boa imagem com essa galera? Shuriken explosivo. Explodindo. Rápido, fuja! Destruição caótica! Era o que faltava. Tenho que encontrar um vilão pra derrotar. Se você não vem, eu vou até você. Ou eu aqui. Será que derrotar esse mané conta como trabalho? Já olhou algum personagem de Dragon Ball e quis desenhar ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha? Você gostaria de aprender agora a desenhar personagem no estilo mangá? E aí